Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3! No último episódio, nós entramos aqui na pizzaria do Pierre! Esse carinha aqui, tá? O nome dele não é Pierre, eu só inventei isso, mas... Basicamente, nós viemos aqui pra conseguir esse Yo-Kai e fazer umas pizzas com bacon bem crocante pra poder salvar o dia e... o estômago de policial. Por que que o meu objetivo tá dizendo que é aqui dentro? Hã? Eu não, eu já peguei a pizza. Wait, what the fuck? Calma, não, tá dizendo que é ali fora. Pera, eu tô muito bugado agora. Ah, não, pera. Eu sou muito estupro, o objetivo era aqui embaixo. Ok, agora sim. Eu só deixei de entregar a pizza pro oficial, então vamos ser bons meninos e esperar o sinal abrir e agora sim nós vamos. Tem uns botões desses aqui na minha cidade, no bairro onde eu moro mesmo, mas eles nunca funcionam, cara. Eu acho que eu me sinto um pouco idiota e um pouco ingênuo apertando eles no meio da rua com todo mundo me olhando. Então, tem vezes que eu não quero nem apertar, mas eu realmente quero testar várias e várias vezes até saber, ter certeza se funciona ou não. Tem um Yo-Kai aqui. Ah... Quem é você? Ah não, é o Will. Eu já tenho você. Por algum motivo, eu não tô gostando dos Yo-Kais americanos. Eles têm um design mais americano, obviamente, mas... Enfim... Ah, mas esse cheiro de bacon... É a minha pizza. Eu não me lembro a minha voz, mas... Você conseguiu a minha pizza de bacon crocante. É, tá aí sua pizza, cara. Vai salvar o dia agora. Ah, bom garoto. Eu vou comê-lo o mais rápido possível. Nham, nham, nham... Mas que modos... Ah... Ah... Eu me negaria se você me desse um pedaço, sabe? Ah... Ah... Eu me sinto vivo de novo. Não tem nada mais satisfatório do que comer uma pizza quando está com fome. E eu não faço ideia de como você conseguiu um bacon tão crocante, mas... Obrigado, garoto. Bom trabalho. Você é um ótimo cidadão. Me ajudou a continuar na patrulha. Boa sorte na patrulha, oficial. Obrigado, garoto. Quem imaginaria que um garoto armado com uma pizza de bacon salvaria o dia? Ou melhor, salvaria a justiça em BBQ. Ah, não exagera, Whisper. Eeeh, acabou. Menos um estranho pra gente. Temos que completar mais duas... Outstanding! Outstanding! Cadê o Great que ele dava antes, cara? Eu sentia tanta falta do Great do Yokai Watch 1. Mas tudo bem. Outstanding também é legal, só que não chega aos pés do Great. Enfim... Will bônus? Uou! Ok, os espremos não são uma grande coisa, mas... Eeeh, eeeh, eeeh! Por favor, cai no azul pelo menos. Ah, sério. Uma cenoura... Eeeh... Eeeh... Ok, ele sumiu. Ele já foi pra sua patrulha. Agora, temos mais duas missões pra fazer. Eu provavelmente só farei uma nesse episódio também. Estou dividindo uma por episódio. E... O que que tem aqui? Eu tô dizendo... Você ainda não está pronta pra isso. Hum... Não, você tá errada! Eu já sou bem crescidinha, sabia? Eu consigo! Ah, o que que foi? Ah, olá! Eu tô tentando ensinar a Jacinta aqui a andar de bicicleta. Mas eu tô começando a pensar que tá cedo demais pra ela. Não, não tá! Eu consigo! Essa foi a pior voz que eu consegui pensar pra ela, mas... Eu lembro de quando eu tava aprendendo a andar de bicicleta. Tava bem assustada no começo. Nate, por que você não tenta ensiná-la? Ahn... Claro, Whisper. É sério? Você vai ensinar a Jacinta a andar de bicicleta? Ah, isso é tão gentil! Ok, primeiro você tem que aprender a como pedalar certamente. Ahn... Ahn... Eu acho que ela já sabe como faz isso. Wait... Jacinta? Ahn... Ahn... Eu não sei! Ué? Hã? Hum... Ok, ahn... E que tal assegurar no... Naquela coisa ali que tem na bicicleta? Eu... Não sei se sei isso também. E... Então que tal os freios? Por favor, qualquer coisa. Eu não sei o que são eles, eu não sei! Ahn... Ahn... Eu sabia que era cedo demais pra ela começar a andar de bicicleta. Eh... Socorro! Tá tudo roxo! Hum... Bem... Se você não sabe... Ué? Pera! Não sabe? Isso nem é um jeito normal de se falar! Será que... Olha Nate... Para de culpar os Yokais por tudo! Isso não faz o menor sentido! Não! Dessa vez eu tenho certeza! Eu vou investigá-la! Ok... Jacinta... Não se preocupe... Ahn... Isso não vai doer nada! Eu só vou... Investigar com uma luz num relógio em cima de você! Oh! Ok! Tá aqui! Mais um Yokai americano! Que surpresa! Eu sinto foto dos designs... Dos Yokais... Japoneses... Que seguem mais um... Folclore japonês e tal! Você parece um pouco sem saber! Eu sabia! Ou melhor... Eu não sabia! Ou... Eu sabia que era o Yokai afinal! Eu sabia mesmo! Esse daí é o Yokai Rancher! Não importa o que você pergunte a ele! Ele nunca sabe a resposta! Então... Isso explicaria porque que ela não sabe de nada! Ou melhor... Não sabe de nada! Você não sabe de alguma coisa! Não acho que vamos chegar a um lugar algum conversando com ele, Neitz! Que significa que você tem que descer a porrada nele! Ah... É... Eu acho que não vai dar! Mas... Nós temos que fazer alguma coisa pra... Já seita aprender a andar de bicicleta! Então... Vem pra mão, cara! Eu não acredito que eu estou realmente batalhando com o Yokai desse jeito! Ah... Mais uma vez! Eu não gosto desses... Designs desses Yokais americanos! Eles são muito... Eu diria mal pensados! Porque eu gosto muito mais do folclore japonês! Então... Yokais com... Matemática japonesa... Acabam me agradando mais! E eu acho mais originais! Mas de qualquer forma! O D-Bunner vai dar... Uma surra neles! Com Palms of Fury! Eu espero! Porque ele não está no nível muito alto! Ele está no nível 3 ou 4! Então... What? Isso não matou nenhum deles? Calma lá! Não! Deixa eu dar Purify no... O Will e... Ver quanto de vida que esses caras tem! Porque... Ok! Um já era! Então talvez eles tenham pouca vida! Ah... Deixa eu só trocar esse Yokai aqui com... O Lion West! Vem pra cá amigo! Beleza! E agora... Vamos usar o Solstment do South Bacon! Só pra ver como é que é! Outro Yokai já caiu! Então agora só falta o O Will ali do outro lado! A versão maior do O Will! Chega que dá um pouco de medo do tamanho dele! Mas... Vamos ver como que é esse Solstment do South Bacon! Que dê muito dano! Por favor! Morning Frazzle! Vai que isso dá... Meu Deus! Isso é muito irado! Isso deu muito dano! Ah... Eu não sei! Pra ser sincero! Calma aí! Ele tá com a metade da vida! Ah... Eu não acredito! Tá legal! É hora de focar de verdade nisso! Gente! Oh sh... Pera! Tem uma... Um ispa aqui! Ui! Não! Volta aqui! Não! Eu não queria ter marcado ele! Ah! Ah! Aqui! Uh! Eu consegui o Solstment! De volta! Beleza! Ah! Eu vou tentar usar o... Ele tá com metade da vida, cara! A gente tá dando nada de dano nele! Eu vou usar o Solstment de novo do Sauri Bacon! Por que não? Só se eu acertar... Meu Deus! Ele ainda tem muita vida, cara! E defesa também! Ele vai acertar o Jibane... Não! Ele não vai! Acabou! Finalmente! Nossa! Cara! Eu tenho que o pau de Jibane rápido! Ele não deu nada de dano no Palms of Fury! É! Ele tava nível 4 já! Céus! Eu tenho que o pau de meus Yokais! Pra... Um Yokai que dava insta-kill com o Palms of Fury! Pra como ele tá agora! As coisas mudaram muito, não é? Jibane tá mais fraco hoje com os Yokais americanos! Mas, bom! Temos uma surra naquele Run... Run... Runcher! Jacinta! Ahn... Tenta de novo agora! Ok! Ahn... É só subir aqui e... Ai, meu Deus! Tá todo roxo de novo! Aí vou eu! Yeah! Eu não vou parar agora! Nada vai me parar! O tempo para e o tempo passa na velocidade da luz! Ahn... Ahn... Nem... Acho que a sua tinta já mudou muito rápido! É como se ela tivesse castado uma magia pra eu poder aprender a andar de bicicleta! Hahaha! Ahn... Você não tá nem um pouco preocupada! Meu Deus! O Whisper ali embaixo! Ahn... O de novo tá tipo... Ahn... Tinta bem, Whisper! Mãe, eu suponho que esteja certo! Vamos lá! Atrás dela! Ok! Já cita! Meu Deus! Cadê essa garota? Pra onde ela foi? Ahn... Aqui! Ahn... Tá bem perto até! Ahn... Seu guarda, eu juro que eu estou andando na faixa de pedestres e numa velocidade segura! Ela tá roxa de novo, mano! Meu Deus do céu! Ahn... Ahn... Por que que eu tava indo tão rápido? Bem... Você que estava pedalando de sua boa lá! Hmm... Tem alguma coisa errada aqui! Ela tá roxa de novo! Você não tá vendo o Whisper? Só pode ser trabalho de um Yokai! Não! A hora, Nate! Vamos de novo! Isso é impossível! Ahn... Quer apostar? Eu vou revistá-la de novo! Ok! De novo, Jacinta! Não se preocupe se não vai... Oh! Pera! O Yokai tá na sua frente dessa vez, então... Isso não vai doer mesmo! Eu achei que ele estaria dentro dela, mas não! Quem é esse cara? Mais um Yokai americano! Eu não gosto deles, mas... É! Eu aposto que o nome dele tenha a ver com montanha! Quer apostar comigo? Eu sabia! Ahn... 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 Então, esse daqui é o Yokai chamado Espiritu Malta! Eu sabia! Era alguma coisa a ver com montanha, não é? Ele é o Yokai que faz as pessoas começarem a dirigir igual lunáticos! Ei! Por que que você espiritou a Jacinta? Eu não sei por que você tá reclamando! Ela tava dirigindo a bicicleta, não tava? É, mas... Ela poderia ter batido alguma coisa e ter se machucado feio! Cola a boca! Uma criança boba como você não entenderia o significado da velocidade! Agora sai da frente! Ai meu Deus, é sério! Tá legal! Você que vai sair da minha frente, cara! Vamo lá! Se eu tiver... Yokais fortes pra isso, porque nós não estamos tão fortes assim! Eu tô me sentindo um pouco deprimido com o dano dos nossos Yokais atuais, mas... Lion Whis... Tenta dar uma limpeza lá na back line deles... Com os seus Soulmates que... Eu já me esqueci completamente como é que era! Eu acho que tem alguma coisa a ver com fogo, eu não sei! Mas eu espero que tenha muito dano! Vamo lá! Flame Influence! É literalmente a mesma habilidade do... É a mesma habilidade do Sauri Bacon! What the hell? É o mesmo Soulmate! Ah, pera! Tem um Whisper aqui! Vem aqui... Ok! É literalmente o mesmo Soulmate do... Do Sauri Bacon! Claro que o dano deve ser diferenciado, porque é mais fácil mudar isso, mas... Cara! Cadê a criatividade da level 5? Bom, eu acho que em Yokai Watch 2 também tinha coisa assim! Como nesse daqui tem cerca de 700 ou 800 Yokais, eu não posso reclamar! Eu tenho que... Eu tenho que entender que eles teriam que repetir alguns Soulmates por aí! Porque seria humanamente possível fazer uma variação tão alta assim de Soulmates! Porque eu tô realmente indignado com aquele ovo ali que não morreu até agora, cara! Eu tinha focado nele, eu podia jurar que iria ter morrido! Oh, meu Deus! Não! Oh, shit! O Will, não! Droga! Eu queria guardar o Soulmate! Calma! Eu tenho aqui um item pra rever ele! Ok! Tudo sob controle, pessoal! Tudo sob controle! Eu queria guardar o Soulmate do Will justamente pra derrotar esse cara! Porque seria muito canon! Seria engraçado! Então... Agora que aquele ovo já era, vamos usar o Soulmate do Will! E eu espero que isso seja dando bastante! Porque o de banha já era e o Live Boost não dá dano algum! O Will ensina pra esse cara como se dirigir em segurança! Com Dangerous Driving! Não foi o melhor jeito de terminar isso dizendo com segurança! Mas... É! Nós conseguimos! Fim de que Dangerous é uma palavra que reflita segurança! Tá? É completamente o oposto! É... É literalmente o antônimo disso! Mas... Pelo menos... O Will tá seguro! Ele venceu a batalha dirigindo do jeito dele! Mesmo um pouquinho perigosamente! Enfim! Não! Eu passei do limite de velocidade! Não! Ah... Eu acho que agora você deve conseguir dirigir em segurança! Pelo menos! Ah! Sem chances! Ué! Que? Eu tô apavorada com isso! Eu nunca mais vou chegar perto de uma bicicleta! Ah! Eu disse que era muito cedo! Não acha, Jacinta? Eu prefiro ficar brincando do que andar de bicicleta! Ah! Mas... O que você vai fazer com essa daí então? Você pode ficar com ela? Ah! Eu não preciso dela, Jacinta! Eu já tenho a minha própria bicicleta, sabia? Ai, meu Deus! Dá pra mim, Jacinta! Por favor! Pra mim, pra mim, pra mim! Ei! Você pode ficar com ela! Yes! Eu? Apenas assim, Tenente! Pode apostar que sim! Ela é toda sua! Ah... Bem... Se você tivesse... Certeza disso... Bem... Eu aposto que ela tem! Ela é toda sua, garoto! Digo... Se você não pegar ela, eu acho que ninguém mais vai querer! Ai, meu Deus! Finalmente! Mas que grande sorte! Nós precisamos de uma bicicleta também! Deus abençoe os yokais! É! Eu acho que sim! Ok! Vamos pegá-la! Ai! Ela ainda é maneira, cara! Diferente das de Yokai Watch 2, que era muito feia demais! Bem, cuida dela, tá bom? Hihi! Bem, ela parece estar muito feliz por alguém que acabou de decidir nunca mais andar de bicicleta! Mas eu acho que é o seu dia de sorte, garoto! Não é todo dia que se ganha uma bicicleta sem fazer nada! Ei! Eu literalmente lutei contra dois yokais por causa dessa garota! Era o mínimo que ela podia fazer! É, eu acho! Neite é tão beta, cara! Enfim! Conseguimos... Não só salvar a vida da Jacinta! Que... Sinal! Charmed! Yay! Não foi o mesmo charmed de Yokai Watch 1, mas... Ao mesmo tempo que nós salvamos a vida da Jacinta, nós conseguimos... Algo que nós queríamos há muito tempo! Assim que eu consegui rodar essa Dream Wheel! Por favor! Me dê alguma coisa boa! Eu queria muito que a minha sorte virasse pra... Pera! Por favor! Só mais um! Eu não acredito! Só faltar por um que eu não ganho o prêmio máximo! Mas sushi também é legal! E agora nós temos... Uma bicicleta! Eu não acredito, cara! Eu tô muito feliz! Esse é o dia mais feliz da minha vida! Meu Deus! Yes! Ah, cara! Eu vou poder andar pra todo canto! Muito mais rápido agora! Muito obrigado, Jacinta! Seu nome ainda é feio, mas... Muito obrigado, cara! Que demais! E... Provavelmente... Eu não tenho... Eu não vou querer mudar de cor! Se é que dá pra mudar de cor! Mas eu... Enfim! Eu não sei mais o que dizer! Esse foi o episódio! Eu tô muito feliz por ter a bicicleta finalmente! Essas missões estão valendo a pena, de fato! Então... É! Eu espero que vocês tenham gostado! No próximo episódio nós faremos a última missão com o Nate! E então podemos prosseguir com a história! E talvez ir pra vida da... Hayley! Eu espero! Enfim! Eu espero que vocês tenham gostado! Muito obrigado por assistirem! Eu vejo vocês no próximo episódio de Yo-Kai Watch 3! Até mais! Até mais!